Você vai conhecer agora um lugarzinho que quase ninguém conhece a Sergipe, a Croa do Goré. Nós estamos fazendo uma viagem de carro do Rio de Janeiro até Maceió. Se você gosta de viajar e conhecer lugares diferentes, já vai deixando um like. Eu sou a Tati. Eu sou a Adri. E esse é o canal Mala de Férias. A Orla Pôr do Sol fica a mais ou menos 16 quilômetros a 20 minutos da Orla da Atalaia. E aqui onde vocês estão vendo dá acesso a Croa do Goré, aonde nós temos que pegar um barco ou uma lancha para fazer o percurso até o local. É mais ou menos 10 minutos o passeio até lá e fica em torno de R$45,00. Mas o valor do passeio por pessoa, ida e volta, já programado. E aí você fica livre o passeio. Você pode, em qualquer momento, já entrar em contato ou combinar mesmo com o piloto para poder você voltar o seu retorno. Dizem que lá é o melhor banho de Aracaju. Então vamos lá conferir. Agora a gente vai embarcar para a Croa do Goré. Sergipe é o menor estado brasileiro. Mas como dizem por aí, tamanho não é documento. E esse ditado se aplica muito bem por aqui. É muito lugar bonito. Os quênios do Xinguó, Pontal, Orla do Atalaia, os mercados municipais. Nossa, é muita coisa. E se você gosta de estar bem informado antes de viajar e saber tudo sobre esses lugares incríveis, se inscreve no canal, assim você não vai perder nada. Acabamos de chegar aqui na Croa do Goré E olha só, esse lugar é incrível. A maré estava toda aqui em cima há poucas horas. Pouquinhas horas. Tanto que não tem uma pegada. Isso aqui é tudo o movimento que a maré faz na areia. Está vendo? E a maré está bem baixa agora. Dá para ver. E esse lugar é simplesmente incrível. Hoje é dia de semana, está perfeito. A Croa do Goré é uma pequena porção de areia na maré alta, mas quando a maré baixa, fica esse banco de areia gigantesco, olha. Fica apenas 10 minutos da Orla Pôr do Sol aqui em Sergipe, Aracaju. Um lugar incrível para você conhecer. E aqui também tem aula de stand-up, aula de canoagem e se você for habilitado, você pode andar de jet ski também. E aqui também tem um bar flutuante que ele já está chegando, agora está de manhã. Então, quando a gente saiu de lá, ele já tinha saído. Mas como ele é mais lentinho, ele demora para chegar aqui. Mas já já ele está aqui. E aqui só tem como ser bar flutuante. Por quê? Quando a mara sobe, não fica nada aqui, olha. Fica tudo tomado a ilha. Está vendo a marca aqui, olha. Ele fica mais ou menos até aqui. Então, não tem como nenhum comerciante parar nada aqui. Então, o bar tem que ser flutuante. Mas vai aí a nossa dica econômica daqui da Coro do Goré. Já que você vai com o barco e eles vêm te buscar, você pode levar um cooler com comida e bebida para passar a tarde sem custo no bar flutuante. E aí Eu andei em direção. Eu andei em direção ao final da croa. Mas fui impedida de chegar até lá pela quantidade gigantesca de mini caranguejos que vivem na parte mais escura próximo à água. São milhares deles, entrando e saindo da areia e correndo quando nos aproximamos. É mais um espetáculo da natureza que a Croa do Goré nos oferece. E uma curiosidade, Goré é o nome do caranguejo encontrado nessa região. E aí E aí E aí E aí Música Agora eu vou experimentar o famoso pastel de aratu É aratu, né? É aratu É aratu O famoso pastel de aratu Que é um sirizinho pequenininho vermelho, tá? Busca R$13,00 É pequenininho Mas esse aqui dá muito trabalho pra fazer Então vamos ver se vale a pena comer Deixa eu ver Tati se dá bonito isso aí Ó Dá pra ver a carninha dele aqui Saboroso? Aprovado? Aprovado Aprovado Vale a pena o preço? Um só Croa Coa Substantivo feminino Elevação de terra nos rios e maré É gente Nesse Brasilzão Cada dia conhecemos algo diferente e surpreendente Coloca aí nos comentários Qual lugar desse Brasil que mais te surpreendeu? Música Você tem em torno de 6 horas pra aproveitar a croa Por isso é bom ir pela manhã e ficar até metade da tarde Depois disso a maré volta a encher Então aproveite bastante enquanto estiver por lá Tati é me mergulhando aqui no... Croa do Goré Ótimo mergulho né Tati? Na Croa do Goré Em frente ao barco Plutuante Música E assim a gente se despede desse lugar maravilhoso Desse estado incrível que é Sergipe E dessa cidade maravilhosa que é Aracaju A nossa última passada aqui foi A Croa do Goré que a gente tá saindo de lá agora Com aquela imagem maravilhosa Então assim a gente se despede de Sergipe e de Aracaju Estamos muito felizes e gratas pela recepção E nunca se esqueça Não importa se é um dia Um mês Ou pra vida toda Faz a mala aí Vai! E aí Viu... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma